Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPAC Notícias. Segundo o lema Viver para Servir, implementado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Dalbuquerque, assinou na última sexta-feira o primeiro ato de 2018 que institui a coordenação de política de atendimento ao público interno e externo do MPAC. O ato regulamenta o arranjo institucional de implementação da política de atendimento ao público interno e externo que fica a cargo do chefe do Departamento de Políticas de Promoção para Pessoas no âmbito da Diretoria de Gestão com Pessoas. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, o ato é voltado para a atenção às pessoas, seja o público interno que deve viver para servir ou externo a quem o MP deve servir, aperfeiçoando o atendimento ao público da instituição. O ato prevê, entre outros, a criação e implementação de uma ferramenta eletrônica para gestão e controle integrado do atendimento ao público, visando evitar a revitimização das pessoas atendidas, a construção e implementação de um plano anual de capacitação em excelência no atendimento e a revisão da política de atendimento do MPAC, desenvolvendo ferramentas de avaliação da qualidade do atendimento. Está prevista ainda a implementação do uso do nome social aliado a atividades educativas de respeito às diversidades de gênero, raça, cor, religião e geração, sempre reforçando os princípios dos direitos humanos. Este foi o principal destaque da edição de hoje. Esta e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Na próxima edição estaremos de volta com novas informações. Até lá! Legenda Adriana Zanotto